Mais um, que delícia, a gente espera o mês inteiro para o nosso balanço geral nos bairros, a festa que a gente faz para você com amor todo mês. Ainda não podemos voltar para os bairros, então preparamos uma estrutura incrível aqui nos nossos estúdios, com muita música, notícia, animação e prêmios, claro. Não faltou emoção, de quem acordou com sorte nesse sábado, ouve só a ligação do Olores com um dos vencedores. Eu estou precisando pintar a casa e terminar uma área. Sério? Até agora não terminei. Não tinha, né? Não tinha terminado, porque agora vai terminar, viu? Mas calma, foi só para dar um gostinho, eu vou falar dos prêmios já já, porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Então acionamos mais uma vez os nossos parceiros Irmão Soares, Lojas Bem Me Quer, Tatico, FVO Alimentos Pet e Tectron. Com 29 anos de mercado, o grupo Tectron mostra mais uma vez ser a escolha certa. Quando se fala em terceirização de serviços, limpeza, portaria, zeladoria com excelência em seus procedimentos, é com Tectron terceirização. Falando em pet, eu contei sobre a campanha da FVO em parceria com a Record, olha que legal. Os donos de pets entraram na brincadeira, mandaram fotos criativas com os bichinhos, a gente teve um trabalhão danado, hein, para escolher. Era só marcar o Instagram da FVO e o da Record na postagem para participar. As autoras das três melhores fotos levaram cestas recheadas de produtos para os bichinhos. E honrando a tradição de mulheres sortudas no nosso programa, a Solidade Antônia ganhou o presentão da construção da Irmão Soares. Um presente muito importante, principalmente nesse momento que a gente vive tanta dificuldade, né, poder deixar uma casa reformada, a família mais segura, né, isso é muito importante para o Irmão Soares. A Valdivina Pureza ganhou nada menos que o enxoval dos sonhos das lojas Bem Me Quer. A Lara Brito explicou que a sortuda pode escolher o que quiser dentro da loja, pensa. Tem toalha de mesa, de banho, lençol, cortina, tapete, tem artigo de decoração, almofada, ou seja, e, ah, e detalhe, tem para todos os gostos também. Já o terceiro prêmio, um ano de compras grátis no supermercado, os Tatico ficou com um homem. Temos um ganhador. Ganhador. Ganhador, mais um, ó. Os homens estão rompendo hoje. Altair Gonçalves de Almeida. O Altair Gonçalves contou para o Loares que ouviu a mulher dele gritando em casa quando anunciamos o nome aqui na TV. Rapaz, aqui em casa eu estava aqui dando ajeitado umas coisas, eu escutei a mulher gritando aqui, eu pensei que tinha caído alguma coisa aqui, era assistindo seu programa aqui, falou meu nome mesmo e a mulher falou, tô doida aqui. São 12 meses, né, para você ter essa tranquilidade e fazer as suas compras no Tatico, você pode escolher qualquer uma das seis lojas aqui da Grande Goiânia. E aqui é assim, gente, tem gritos de alegria, tem cantoria. O modão sertanejo que animou o nosso sábado ficou por conta da dupla Ed Brito e Samuel. Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia, antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. E ó, não esquece, hein, no mês que vem tem mais. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez, eu já chorei demais e agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor para o stress.